E o que é o auxilio na mão, e é o que é teu irmão A quem faz o resto eu quero dançar no mundo A quem faz o resto eu quero dançar no mundo A quem faz o resto eu quero dançar no mundo Tal resisting é o anything wrong, ah não sou como domingador Como objetivo ainda é boa, o que é один de nogle E a espança do�de é do curling Eu percebi que é de um lugar, e a melhor coisa vai fazer No série não é fácil, agora parece a estousingagem Vamos lá que fazemos a vida, vamos ver o que é o que é E tem que desmarar, por mais não ser ferrada Tem que ter a morte, só a saúde e a saúde E a pele junta a ropada, e a raça de sabedoria Seu grupo favorita vai para ser assinado Vamos livrar, vamos lá Tem que ter, e não ser a vergonha de te dormir Cantar, 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 a perda de Deus é minha filha Ai, eu sei ver, minha vida deveria ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita, é bonita Vamos cantar pra cima pra ficar bonita Vamos cantar pra cima pra ficar bonita Ai, eu sei ver, minha vida deveria ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita, é bonita Vamos cantar pra cima pra ficar bonita Ai, eu sei ver, minha vida deveria ser bem melhor e será Eu quero ir e ver, minha vida deveria ser bem melhor e será Eu queria fazer mais a barreira, mas eu sou crente Eu sabia que era forte, mas eu tenho muita força da fé Vamos ver que você nos avisa, como eu quiser eu puder Sempre bem fechada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só tem! Oh, saúde e sorte, e a perda roda E a cabeça vira, me derruba, me derruba A resposta das crianças da vida é bonita! Vamos lá! Vem, derruba na pessoa e a pessoa e a pessoa e a pessoa e a pessoa Cantar e trabalhar e cantar na perda de ser oente Na vida é bonita, mas eu tenho muita força Mais que isso! É você! Vem, derruba na pessoa e a pessoa e a pessoa e a pessoa e a pessoa Cantar e cantar e cantar na perda de ser oente é na perda Ai, eu sei o que é, e a verdadeira seria cantar Mas o que eu mandaria a bebida, é bonita, é bonita, é bonita e é bonita Mas é bonita, mas é bonita, é bonita e é bonita Bora passar Vamos cantar a nossa música agora pra galera aprender E lá na frente, vamos cantar novamente, viu? Vamos cantar, a outra a gente não fizer A gente tem que ir no rio, brincando na capa e uma alegria A uma grisa, tem que ir no rio, com desviar A vida plana envolvente, viajante pela frente No carnaval, pra você Eu tiro o chapéu, pro nosso presidente Vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo